Diga, meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra, hoje nesse formato um pouco diferente aqui, eu quero falar pra vocês do financiamento do Tá Na Mesa, que tá começando hoje, dia 14 do 5, tá, e já tá aí com, vocês podem ver aí na tela, já tá aí com 12% aí nas primeiras horas, né, acho que é um financiamento que vai arrebentar aí do Edu Reis aí também do canal 3Duz, tá, então eu queria dar uma, nesse vídeo dar uma passadinha com vocês aqui na página aqui do financiamento, falar um pouquinho sobre o jogo, tá, mostrar um pouquinho das referências, tá, então assim, o Tá Na Mesa é um jogo de tabuleiro que simula um pouquinho aquela ideia do, é, de uma competição ali de chefes, como Masterchef, vários outros shows aí que a gente tem, né, na televisão hoje, e aí eu acho uma temática muito bacana, que todo mundo gosta disso, minhas filhas adoram, né, às vezes assistir o pessoal preparando naquela correria, então o jogo tem um pouquinho dessa questão, né, de pegar os ingredientes corretos, tentar fazer o melhor prato, tudo mais. Então, é, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, a meta do financiamento é 10 mil, é uma meta baixa, acho que bate bem rápido, tá, já começou aí com 12%, tá, tem um videozinho aqui, ó, bem bacana, eu não sou muito bem rápido, ó, tá, tá, bem bacana mesmo, tá, 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 bom, 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 vou deixar vocês entrarem aí e assistirem, tá, é, então, é, vamos lá, vou colocar aqui, ó, sobre o jogo e tal, ele fala um pouquinho, ó, aqui ele mostra a parte aqui dos componentes, Então a gente tem aqui o jogo base, ele vem com os fogões que são os playmats individuais dos jogadores Vem com a trilha de pontuação Essas fichinhas aqui são os marcadores, os tokens de tempero que você usa para temperar as receitas Que vai variar de acordo com o fogão Tem esses quadradinhos aqui que são as receitas Temos aqui os personagens Queria dar uma ênfase aí Acho que aqui talvez não dê para ver direito Mas essa personagem aqui é uma referência à chefe lá do Gilmore Girls A famosa Melissa McCarthy E outra pessoa aqui que é uma referência é esse português aqui Que está de barba e óculos Que é uma referência a um chefe que fazia um programa de culinária lá no Rio Grande do Sul O Edu é de lá, ele falou que gostava de assistir Uma referência mais local Mas acho que vale aqui falar Bom, os outros chefes aqui do jogo eles já são mais uma... É mais pela questão da etnia, né? Tem ali o mexicano, a indiana, tem o brasileiro, né? Que parece que foi um concurso que fizeram, que é o César Tem o australiano ali que parece que ele gosta de amaciar a carne com os cangurus boxeadores Então tem bastante coisa bacana Bom, se a gente olhar aqui... Depois eu vou falar dos níveis de apoio Mas tem uma expansão para cinco jogadores, né? Que ela não está no primeiro nível Mas eu acho que vale muito a pena pegar Que ela vem aqui com mais receitas Né? Ela vem com mais dois fogões E o fogão ele muda a jogabilidade, tá? Ele tem aqui agora o peixe, né? Que no jogo principal ele tem o frango e a carne, né? Ele entra um outro tipo de ingrediente aqui Que é o peixe E um outro tipo de tempero ali Que seria o alho Tá? Então é bacana porque dá para... Você ganha um fogão a mais, né? Que dá mais rejogabilidade Você tem a possibilidade de jogar com mais um jogador E aí vem mais referência, ó Esse lourinho aqui É uma referência aqui do anime, né? Do One Piece aqui Tá? E essa menininha aqui Eu acho que é uma menininha Tá? É uma referência aqui do LOL, né? Da Lulu Tá? E aí, além disso daqui A gente tem alguns personagens exclusivos Que também eles são para... Para um determinado nível de financiamento E aí a gente não pode deixar de ver aí no meio O Jack Flambador Né? Que aí é uma referência ao Jack Explicador Famoso aí no mundo dos board games Tá? Que por acaso é um chefe também Por isso que ele está no jogo Tem aí o Gryl Smith Que seria aí o Will Smith Né? A gente tem essa Titi Que é uma referência aqui A Titi do... Do Dragon Ball Né? A gente tem o... O Thiago Oliveira Que seria uma referência aqui ao Jamie Oliver E a gente tem aqui o... Quem faltou? A Alexia Tala Que seria aí o Alexia Tala Né? Só que uma versão feminina aí Né? Tá? Então... É bem bacana aí Eu adoro esse tipo de referência aqui nos jogos Né? Então vou falar rapidinho aqui dos níveis de apoio Né? Você pode simplesmente contribuir com o projeto É... Você pode... E aí olha que legal aqui Ó... É... Você... Tá vendo? A cada apoio nessa categoria Você contribui com ingredientes Pra um sopão Que cozinharemos e distribuiremos Pra moradores de rua em Porto Alegre Olha que bacana aí a iniciativa É isso aí É os board games É... É... Ajudando aí a população em geral Muito bacana E bem temático também Né? Tá? O feijão com arroz Que seria aí o apoio básico O... O... O Alá Minuta Que aí já com a expansão do quinto jogador Vale muito a pena Tá? Pra quem gosta aí de exclusivo Aí tem essa... Esse prato do dia Acho que esse aí vai ser o meu Tá? E aí o... Lembrando que o de cima tem uma quantidade limitada E aí acabando É... Esse aqui de 120 Tá? E aí tem aí, né? Esse buffet livre Que é se você quiser aí pegar já o The Climbers É... Querer pegar o Sword and Bagpipes Né? Outros jogos aí da Mamute Tá? Tem aí... Você pode fazer uma carta personalizada pra você Com a sua carinha lá Muito bacana também Tá? Quem... Quem nunca se imaginou se ver dentro de um jogo Tá? E aí o apoio para lojistas Galera Pega esse jogo que vai sair igual água Muito legal O joguinho pequeno Com uma temática chamativa Eu tô bem animado aqui, ó Dá pra pegar mais também Tem as metas estendidas aqui A Mariana Fraga, né? Uma mistura aí da Ana Maria Braga com Dragon Ball Eu acho que bate fácil, né? Tá? Já tem aí uma melhoria de componentes ali E já... Já vai vir mais personagem aí Não vai demorar não Certo, galera? Então é isso aí Financiamento do tá na mesa Aí Catarse ME tá na mesa Vamos apoiar Que vale muito a pena Até mais Até o próximo vídeo Abraço Tchau Tchau